Alinhamento de dentro para fora, atenção! Partida para o primeiro páreo do programa O larga foi bom, o Never Say Never muito ligeiro Já vai tentando a primeira posição Tirando vantagem para o Dag Porto Belo Que voltou por dentro e já domina o páreo, hein? Vai para ponto Dag Porto Belo Eles vão deixar a pequena variante 500 metros sinais da prova E Dag Porto Belo tem um corpo todo de vantagem Para Never Say Never bem desgarrado aqui Correndo na segunda posição Cacholota em terceiro, Dreamcat Escrevendo, foi lá pra dentro Vamos para os 250 metros sinais Dag Porto Belo vai folgando mais e mais Dois corpos de vantagem para Never Say Never No chicote correndo em segundo Cacholota em terceiro Vamos para os metros sinais Dag Porto Belo mantém-se na primeira posição 50 metros sinais Dag Porto Belo, Eduardo Aras Clemente Moleta Vai para a foto da vitória Cruzam a faixa de avinal Never Say Never em segundo A briga pelo terceiro Aparentemente Dreamcat Ali em terceiro Vamos aguardar, hein? Até Sibilarque na última posição Aí o resultado do primeiro páreo do programa E o grande favorito Fracações Chegou na segunda posição Vitória firme De Dag Porto Belo, número 3 Condução do L. Ximenes